A chanceler alemã Angela Merkel reuniu neste domingo em Berlim a chefe do governo de acordo nacional da Líbia, Faiz Al-Sarar, e um dos homens fortes do país, o marechal Kalifta Rafter, para uma cúpula em que também participarão outros atores envolvidos no conflito. O presidente da França, Emmanuel Macron, da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e do Egito, Abdel Fattah Al-Sisi, os primeiros ministros da Rússia, da Itália, do Reino Unido e o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, também participaram do encontro, cujo objetivo principal é lançar as bases para um processo de paz. A conferência está sendo realizada com o apoio da ONU, que reconhece Al-Sarar como legítimo chefe de governo da Líbia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é um anfitrião formal do evento. O simples fato de o marechal Kalifa Rafter, que também é chefe do Exército Nacional Líbio, ter participado da reunião, foi considerado um sucesso para a diplomacia alemã.